Você dormiu aí sozinha hoje? Ai que linda! Você deixou sua mãe dormir hoje, Laís? Você dormiu aí? Ai que legal, hein? Que cama de princesa linda! Ai, eu ia gostar se você dormisse aí de verdade, viu? Eu ia gostar muito, viu? Eu ia gostar muito, viu? Que coisa gostosa, minha vida! Fala, galera! Eu sou a Vanessa, mora no Japão Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal Galera, hoje eu acordei com vontade de mudar o meu quarto Mudar, Vanessa? Mas como assim? Vai trocar todas as coisas? Não, galera, vamos modificar algumas coisas e trocar algumas coisas Ou retirar algumas coisas Acompanha meu dia aí Hoje é o primeiro dia meu de férias aqui no Japão A gente tem mais ou menos... Eu tenho quatro dias de folga O papai já tá... Quantos dias em casa? Quantos dias de folga você tem, papai? Uma semana Uma semana? Papai, mamãe! Oi, Branquela! Hum, hum, gostoso! Então, galera, vocês viram aí Ele tem uma semana de folga em casa E aí ele vai me ajudar aqui Eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá E depois vocês comentem aí se vocês gostaram depois Então eu vou ter que sair pra comprar algumas coisas Na loja de móveis Acompanha nós aí, ó Aqui tá os criados mudos Isso daqui é meu celular Outro abajur e tal Aí virando aqui tem essa menina aqui A gente vai permanecer ela na casa Aí tem o sofá, mesinha As cortinas são pretas Com listas brancas Não dá pra ver de longe Mas é assim que é Ela não passa claridade, né? Tá vendo aí? Pra dormir é muito bom E ali tem o neném ali de novo Nanando ali Aqui tem uma cômoda e tal E aí tem esse berço aqui, ó Com essas cobertas aí Como a gente vai arrumar aqui Papai jogou tudo lá dentro Mas eu quero tirar esse berço daqui também Porque... Já foi, né, Laninha? Nem chegou a dormir no berço, né, Laninha? Você nem dormiu, né, filha? No berço, né? Ih, aqui fora tem a varandinha Mas aqui eu não vou mudar nada, não Belezinha? Já viram aí? Vira aí tudo Vira aí tudo Vira aí tudo Sabe aqui, no sofá, sabe aqui A gente tem muito carinhada, amor Tem o cabelo Tem o que? Tem o cabelo, né, gente? Tem o cabelo, né? Da mamãe Da nariz Uma hora depois Já estamos fora de casa Vamos sair agora Pra procurar algumas coisas Pra pôr lá no quarto, né não, papai? É, dá uma diferenciada lá Mas tem que correr atrás, né? Dá uma renovada, né? Respirar um ar diferente Porque já vai fazer quanto tempo Que a gente tá com aquele quarto, papai? Dois anos, né? A gente tá há dois anos Com aquele quarto, pessoal Mudar uma inovada é bom, né? A mudada Ou fazer alguma coisa diferente Não sei ainda direito O que eu vou fazer Mas mudando a posição Já dá um arzinho diferente, né? Tamo na cidade de Kakamigahara agora Eu vou no Nitori Uma loja de imóveis aqui no Japão Hum, que lindo Isso aqui é uma almofada Bom, galera Cheguei aqui na loja de imóveis Vamos lá comer É a parte de cortina, galera Tá usando esse verde agora, né? Bonito esse verde aí Olha essa que linda Eu gostei, hein? Olha que bonito Eu gosto de verde Olha que bonito Olha que bonito também, hein? Bonito esse verde Olha essa que bonita também Olha essa, galera Bonita, hein? Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito E aí, seus dorminhocos Acordaram? Acordaram? Bom, galera Depois de uma longa viagem Eu fui lá na loja de imóveis Lá, comprei algumas coisas Depois eu mostro pra vocês E agora eu vou almoçar aqui Com o papai e com a Lalinha O concheguinho do tio Vamos lá ver Tá gostoso, Mau? Tá gostoso? Olha a bonha do papai Tá tirando a barriga da miséria hoje Olha os amigos que trabalham com a gente Dá um salve Lá do Rio de Janeiro Oxe, carioca Tá bom, Lalo? Tá bom aí? Tá tirando a barriga da miséria hoje? Tá Tá? Bom, galera Enchemos o bucho Tá de bucho cheio aí, família? Temos Nossa, comida muito, muito bom Comi a comidinha da Lourdes Agora a gente vai partir pra casa Quando chegar em casa A gente mostra pra vocês A nossa arte Que nós estamos aprontando Lá no quarto Fala, galera Chegamos em casa Tarde pra caramba E eu nem filmei Porque fui ajeitar as comidas Fui fazer as coisas E ficou corrido Vamos lá, mãe? 11h25 da noite Vamos aonde, Fim? Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos dormir agora, meu anjo Nós vamos dormir agora, paixão E aí, galerinha? Eu vou dormir agora Hoje a gente fez mó correria Só filmei uma loja pra vocês Mas a gente fez mó correria Atrás de uma cortina Igual aquela lá Só que que é maior Nessa medida aqui E eu não encontrei outra Igual aquela lá E aí... Não encontrei, galera E aí agora eu vou ver Se eu consigo encontrar o nome nela ali E a medida nela ali Porque na loja que eu comprei ela Não tem mais pra vender Amanhã eu vou procurar de novo Numa outra loja Pra ver se eu acho Aquela cortina Aquela cor Nessa medida aqui, ó O problema é que eu não tô achando Nem aquela cor de cortina Não tem mais Então, senão vai ter que ficar preta mesmo Por enquanto Porque não é só desse quarto aqui Que eu tenho que trocar a cortina Eu tenho que trocar a cortina De um outro quarto também E essas cortinas Elas são caras Porque elas são grossas Não passa a luz Mas eu vou dormir agora, galera Até amanhã Aí eu mostro pra vocês amanhã, tá bom? Bom dia, seus buscapé Tamo acordando, ó Isso aqui é realidade, hein? É vida real, hein? Ó, papai, ó, papai Papai, você tá bagunçando tudo, papai? Bagunçando Isso aqui tá pensando na favela Meu Deus do céu, papai Que monge é isso que você tá fazendo aí? Parece que Eu moro no Polo Norte Nossa, por que tanta coberta assim, amor? Tá calor agora no chatão É, eu te pergunto Gente, ó que é Laís fez o nariz do papai Mostra De pertinho Ela mordeu o meu nariz Ela mordeu o nariz dele Como que você pode deixar, amor? Laís mordeu o nariz E quem é que deixa ela fazer? Laís mordeu Laís, você mordeu o papai, Laís? O que que você fez? Achou! Cadê, Laís? Cadê ela? Achou! Achou! Já, já se empolgou, já Achou! Bagunceira Galera, vou arrumar aqui agora E eu volto com vocês Infelizmente, não achei a cortina roxa Vou ter que tirar E tentar achar em outro lugar Vou continuar procurando Pra ver se eu gosto de uma roxa Pra colocar aqui Pra ficar roxinho Porque eu gostei do roxinho Se não achar, vou ter que comprar outra Tem o nome aqui? Não sei Ah, talvez aqui, ó Cá tem Mari Marilho Pode ser que com esse nome aqui Eu acho lá no Lá no Nitori Lá onde eu comprei Vamos procurar lá pra ver Se a gente acha Eu vou levar lá hoje Mais tarde Aí eu vou tentar achar Ah, eu acho que vai conseguir achar sim Mor, tá escrito aqui o nome, ó É, então, achar o nome, né? Não sei se o nome da empresa que fabrica É, mas é Através disso aqui eles já acham Já, já conseguem achar Pula, 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 pula Agora eu vou ver quem consegue colocar mais rápido Sim Peraí, peraí, tem gente aqui que vai atrapalhar Vai atrapalhar disputar agora Parece que tá atrapalhando Não vale Ah, aqui, ó, tô vendo aqui, ó Tem o nome aqui Esse celular também é diferente Um, dois, três Vai, Lays, vai, Lays Atrapalha o papai Lays Que a mamãe vai ganhar, Lays Vai Vai, Lays, que a mamãe vai ganhar, Lays Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Galera, eu comprei lençóis Comprei lençóis novos E eu vou colocar agora Mas tem que lavar eles Então eu vou colocar pra mostrar pra vocês Depois a gente lava eles E coloca de novo, beleza? Cadê, 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 cadê Dona Maria Eu quero que a gente Eu quero namorar a sua, Fiii Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Fronha nova Tomara que sirva Absurdo Absurdo Que é só o novo? Nem só o novo Esse aqui é o quê? Esse aqui é pra pôr no futon O que vai na cama agora é esse É esse Abre, Lays, abre Olha, que lindo Duas corras, olha Essa aqui E essa outra E essa outra Esse aqui é o outro Isso aqui é o outro Abre, filha, comece Ouça, força que você consegue aí É esse Esse aqui Abre Aqui Esse aqui Esse aqui é do grandão Nossa, grandão E o outro O grandão, só olha Está muito barato Está muito barato? É caro, menina É caro esse daqui É caro esse aqui É caro esse aqui É, esse daqui é caro, hein Está muito barato Nossa, fora bonita, hein Olha que chique Que chique Ó, que chique Ó Ó Dá lavada aí Põe aqui, fica bom Tirar esse desengomado aí Quis colocar Só vou mostrar pra vocês Que se não Vai demorar esse vídeo E esse daí É o futon Agora vou trocar a capa ali Não vou colocar Mas só vou mostrar pra vocês Espera, espera Deixa eu tirar esse aqui primeiro Bom, galera Ficou assim o meu quarto Olha aí agora O que vocês acharam? Deixa o joinha Se você gostou E vamos torcer pra mim Tentar achar a cortina roxinha Tá bom? Põe o dedo aqui em cima A cômoda ficou pra lá Ficou assim, galera Tem que comprar as canaletas Pra colocar aqui os fios Ó Porque antes era tudo lá Então não tinha canaleta, né Agora tá tudo aqui Eu esqueci De comprar canaleta Comprar as canaletinhas Pra ficar bem bonitinho Escondido esses fios Cê gostou? Cortei E aí, amor O que que cê achou? Agora sim, né Parece que tá bonito Enquanto deu tempo É, né É É que entra Tem a salinha, né Então, não dá mais ser bom, né Tá uma renovada Tá satisfeito? Eu tô Só que eu tô com o meu nariz Que legal É Galera, se você gostou também Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E é nóis, família Um beijo Bye, bye Bye, bye Muito beijinho